E aí, rapaziada, todo ciclo chega ao fim, né, e pô, que saudade que eu tava nesse lugar aqui, mano. Rapaziada, precisamos muito conversar, né, é o seguinte, faz mais de um ano que eu mudei daqui, foi pra Joinville, e desde então, quase nunca vim pra cá pra visitar minha família, pra visitar meus cachorros e tudo mais. Na Rio de Janeiro tava acontecendo umas coisas, né, mano, o pai não tá de encher meu saco, que eu tô lá gravando na carícia do vídeo, ele chega, abre a porta, me dá um tapa na cabeça e sai. Ah, aí o tuniquete me enche no saco, sabe, aí, não sei, mano, aí eu tive que sair da Rio, mas eu volto depois de três dias, eu saí por três dias, vim pra minha casa passar um pouquinho aqui, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês, se liga. Quem é Raiz vai lembrar disso aqui, porque olha só, deu ruim uma coisa, Caio. Era pra tá o meu setup antigo aqui, só que eu fiz a burrice de... Agora eu não sei o que eu faço, a rapaziada do vídeo agora deu ruim, né, porque agora era pra entrar um time-lapse, deu montando esse setup aqui pra ver como é que ficaria aqui um setup pica. Mas não deu muito bom, né? Burrice. Caio, eles deveriam ter filmado antes, mano, porque eu não tô chegando agora, né, esse aqui é só um take-away. Mas enfim, qual o time-lapse deu montando aí, depois de... tá ligado? Mano, meu setup antigo, ele abria aqui certinho, agora como deu um upgrade, mano, olha só isso aqui, o PC, ele bate lá no fundo, mostra aqui, aqui, por aqui, não tem como entrar mais. Olha isso aqui, não cabe lá. Olha o Robertinho ali no chão. Olha aqui, olha o Robertinho ali, olha o Robertinho ali no chão. O PC já tá aqui direto batendo aqui, ó, aqui atrás, mano. Olha aqui, o monitor não entra aqui dentro. Esse aqui vai ser o jeito que eu vou ter que jogar aqui hoje pra vocês aqui, olha só. E outra, eu vou ter que jogar assim, ó, vou ter que colocar o microfone aqui pra pegar. Então eu vou ter que jogar exatamente nesse jeito aqui, ó. E o setup fica assim. Inclusive, eu quero fazer uma coisa nostálgica com vocês hoje, no vídeo de hoje. Mas olha só o que tá aqui, né, minha flauta, mano. Pra quem assistia essas lives, lembra que eu tocava flauta de vez em quando. Vou voltar a fazer live, tá? Eu não queria jogar isso aqui não, mas vou fazer esse spoiler, vou fazer live na... Vizinha, muito em breve. E, ó, só pra começar esse vídeo com o Chavo de Oro, vamos ver se vocês conhecem essa música aqui, ó. Tutu, 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 tutu. 1, 2, 3. Uau! 10 anos no Pix, o primeiro que comentar no comentário qual o nome dessa música. Mentira, porque o meu editor vai ser o primeiro a comentar comigo, mas enfim. Tua lei! Duvido que vocês já descobriu no comentário. Vambora! Editor, solta a intro e vamos começar esse vídeo de verdade agora. Let's go! Bom, vamos lá, rapaziada. Tamo aqui no setup, já é meio estranho olhar aqui a tela do PC ser aqui, tá ligado? Mas enfim, ainda mais é que eu tô segurando o microfone aqui, tá ligado? Mas vai dar certo, relaxa. Eu queria que esse vídeo aqui fosse especial, então eu decidi fazer o seguinte. Olha essa cena aqui, guys. Nesse vídeo específico do meu canal, que foi postado em março do dia 15 de 2020. Fazer mais de dois anos. Foi o meu primeiro vídeo que bateu mais de 10 mil visualizações. E aí eu vi essa cena aqui, olha só. Quando eu ligo o PC, o meu plano de fundo, ele tinha a placa do YouTube. Eu tinha 5 mil inscritos nessa época. E quando eu fiz isso, não foi nem um mês de eu bati 100 mil inscritos. E esse vídeo aqui é muito especial, guys. Olha essa cena aqui, essa cena aqui emocionante. Olha isso emocionante, ó. Tinha muita gente me marcando no Twitter, né? Muita gente mandando print, muito gringo, tá ligado? Porque o meu mapa tinha acabado de pegar destaque. E aí, mano, olha que cena linda. Fui entrar no jogo, né? E olha a tela que eu dei de cara. Eu era um zé ninguém, tá ligado? No jogo, em tudo. E sim, olha isso. É a minha fotinha do meu primeiro mapa em destaque, galera. Eu fiquei muito emocionado porque, tipo, foi a partir daí que eu comecei a ganhar um pouco de reconhecimento, tá ligado? Na comunidade, tipo, aí depois disso não demorou um mês. Puf, peguei 100 mil inscritos no YouTube. E como eu quero que esse vídeo aqui seja nostálgico, eu quero que vocês... Olha o que eu vou ver com vocês aqui agora. Olha isso. Esse aqui é o trailer, tá ligado? Do mapa que pegou destaque na primeira vez. Mano, olha isso. Se liga só. Isso aqui é a sala do Midas. Olha essa música. Tudo sincronizadinho, mano. Tudo sincronizadinho, tá ligado? Created by the AirPods. Tipo, o toquezinho faz a imagem mudar, tá ligado? Se vocês repararam nisso, ó. Agora o trailer começa de verdade, ó. Se liga. Ó, o nome aparecendo embaixo. A joalheria. São só sete fases o mapa aí, mano. Isso aqui tava muito bom, velho. Ai, que saudade, velho. Na moral. Sala do Miausclos. Miausclos Room. The Pipeline. Não sei como é que eu falo isso, mas é a sala da tubulação. Segundo level. Galeria. Mano, olha essa música com esse trailer, mano. The Midas Run. Ultimo level. Cara, olha que da hora isso, velho. Tudo está tornando ouro. Tudo está virando ouro. Você precisa escapar do Midas. Ó, a barreira vindo. A barreira quando vem é como se simbolizasse o poder do Midas, tá ligado? Tipo, dourado assim. E se relar em tudo, morre. Teoricamente, viraria ouro. Bank Vault. Cofre do banco. Caraca, bicho. Olha isso, velho. Mano, isso aí foi pedrinha por pedrinha pra colocar, mano. Liner Run, sala de jantar. Mano, que saudade disso aqui, velho. Eu duvido. Tipo, eu não sei se vocês lembram, tá? Mas quem lembra é muito raiz. Desse mapa aqui, desse trailer. Enfim. Aí no finalzinho aparece um suspense do Midas, ó. Nossa, mano. Muito louco, velho. Muito louco, na moral. Mano, que doideira, velho. Que surreal, tá ligado? Isso aqui foi muito começo do canal, velho. E galera, eu acho que nada mais justo do que relembrar esse momento jogando uma rodadinha aqui no Escape from Midas pra vocês verem como é que é na prática, tá ligado? Na ação. E uma coisa que eu vou mostrar que eu nunca mostrei antes. Como é o mapa por fora. Olha aí. Esse é o visual do mapa por fora, mano. Eu usava muito esse tipo de bloco. E olha só. Eles seguem a ordem cronológica, tá ligado? E tipo assim, primeira fase é tudo a branca, né? Aí depois tem os respingos de dourado. Porque tá começando a virar ouro as coisas. Depois começa a ter mais. Aí mais. Aí mais. Aí mais. Mais aí a última fase, tipo, tá ligado? Full dourado, mano. Isso é legal de vir por fora. É uma coisa que ninguém, tá ligado? Ninguém sabe. Ninguém vê isso aqui. Vamos lá então, rapaziada. É o seguinte. Esse é o Midas, né? Faltando a setinha aqui pra eles. Pode create Midas. Corra dele. Escape from Midas. Esse aqui é o level zero. É só um teste. Esse aqui é basicamente, tipo... Olha só. Tu passa aqui. Ih, rapaz. Não, editor. Vamos cortar isso aqui. Vamos cortar esse aqui. Sei que o editor não vai cortar essa carne. Isso aqui, ó. O mapa é tão antigo. Olha lá, ó. Desligado. Bom, já arrumei aqui. Agora deve funcionar. Que carniça. Agora vai vir. Aí, agora vem. O mapa é tão antigo. Não tava nem funcionando direito. Porque o jogo criativo, o modo criativo atualizou tanta coisa, tá ligado? Level 1. A galeria. Easy, ó. Detalhezinho dourado. Só alguns. A galeria aqui é easy. Não tem segredo. Ó, a barreira tá o tempo todo atrás, tá ligado? Cara, quem... Pega. É muito perto, velho. Mano, que saudade isso aqui, mano. Meu primeiro mapinha de destaque, mano. Assim, o vídeo que eu gravei na ilha aqui pegando destaque, eu não tava mais nessa casa. Eu tava em Ourinhos, na faculdade. Eu criei esse mapa aqui, tá ligado? Então, por isso que eu tenho tanta... Isso é tão significativo de tá aqui. Pipeline. Sala de cano. Isso aqui é de boa. Isso aqui é a... Ele solta a barreira. Que tem que se abrigar assim, ó. Isso aqui é um clássico do Midas, mano. Isso aqui virou muito comum nos mapas depois. Basicamente, eu criei esse tipo de... De jogamento. Mano, o mapa aqui, ele é tão famoso. Ele tem mais de... De 3 milhões de plays, eu acho. É muita play, mano. Level 3. Dining room. Sala de jantar. Quando tu passa, o Midas lança o poder. Fica atrás de ti. Pega. Ok. Tá vindo ainda. Eu lembro que na época isso aqui era muito difícil, mano. Mas hoje em dia, olha só. É muito de boa. E vou lá. Level 4. Ajoaleria. Essa fase aqui é muito massa. Acho que eu vou morrer nela, se pá. Faz tempo que eu não jogo ela. Essa aqui eu tenho que fazer uns parkourzinhos aqui. Pula aqui em cima, beleza. E tô indo na joaleria, literal. Mano, olha que bonitinho isso aqui, mano. Aí tem que estourar a porta. Ok. Aqui tá um... É, não vou morrer não. Mano, muito gostosinho de jogar, tá? Muito gostosinho de jogar. O poder do Midas vindo. Sério, se tu não jogou esse mapa ainda e quiser... Lembrar comigo esse momento, mano. Que esse momento aqui é muito legal. São 7 levels só. Tô no 5. Vou passar a linha inteira e depois eu falo pra vocês sobre isso, tá? Talvez... Eu tenho que atualizar o mapa aí na real. Tem que ver se ele vai atualizar. Esse aqui é o banco. O banco é legal. Tu faz o mesmo esquema. Só que ao invés de tu entrar na parede de lado, tu agacha aqui dentro. Aí tu vai pro banco, ó. Bem clean. Esse aqui dá pra cortar, dá pra entrar pro próximo. Mas não tô fazendo speedrun, então tudo bem. Cara, olha que lindo esse level, mano. Cheio de dinheiro pra todo lado. Os detalhes dourados virando mais dourado ainda. Ó a tubulação de vento aqui, ó. Com o dinheiro voando. Mano, esse aqui tá muito bonito, véi. Na moral. Ó, nossa, o negócio quase bateu em mim. Meas to run very hard. Esse aqui eu lembro que era muito difícil mesmo. A galera reclamava bastante desse level aqui. Deixa eu ver se eu lembro passar ele. Não lembro agora direito. Eu sei que eu pulava. A barreira deve tá atrás de mim já. Tem que fazer um slide. É aqui que é par chata. Ó, deu boa. Clean. Ó, a barreira tá vindo ainda. Não, se pá que eu vou morrer. Eu não podia ter olhado pra trás, véi. Porque tem que subir... Ai, porque tem que subir aqui em cima muito rápido. Ih, rapaz. Não, deu boa, deu boa. Sabia que eu ia morrer em uma fase pelo menos, mano. Eu tô jogando com o negócio apoiado aqui. Não tá muito fácil não, tá? Com a mão travada. E fora o teclado do jeito que tá aqui. Vocês viram como é que tá a situação, né? Não é desculpa, mas... É uma desculpa assim na real, mano. Ok. Oh my god. Cara, eu passava isso aqui sem morrer muito fácil antes, mano. Tá, tá de boa, tá de boa. Dá ali. Eu queria lembrar vocês que isso aqui é um mapa pra jogar em uma pessoa. Porque quando você passa embaixo da perna do Midas... Ah, beleza. Quando você passa embaixo da perna do Midas de novo, o poder, ele volta do começo, tá ligado? Ó o negócio. Ó o bicho vindo. Ah, mano. Mas nada impede que tu jogue os teus amigos caso tu queira jogar, tá ligado? Agora vai, guys. Ah, mano. Essa fase aqui é chata pra caramba mesmo, véi. Eu lembro que quando a galera jogou, o pessoal falou assim... Mano, o mapa, ele é muito... Foi muito desafiador. Mas ao mesmo tempo foi muito legal. Ao mesmo tempo foi muito legal porque as fases são divertidas. São uma coisa bem diferente de qualquer outro mapa de Death to Run. Né? É um escape com Death to Run, mais ou menos. E... Mano, a experiência desse mapa é muito única. Agora foi. Dá ali. Não vai pegar não, fio. E chegando no último level, guys. Impossible. Esse mapa... É lindo, mano. A pena. Tipo assim, antigamente quando eu criei o mapa, ele era tudo dourado, tá ligado? Os... Esse... Tá vendo esse negócio no chão? É só um peso, né? De peso de fazer exercício. Só que eles eram dourados. Eles pareciam moedas no chão. Agora que tá tudo branco. Não sei porque o jogo atualizou e deixou branco. Deixou o level bem feio, mas enfim. Isso aqui é legal. Que ele dá a dica de onde tu tem que ir. Vou até ver se funciona aí na dica. Vamo lá. Vamo tentar passar ele sem morrer. Tu vem aqui primeiro. Aí depois tem que ir naquela seta. Nem precisaria, tá? Das dicas. Mas aqui eu ativei só pra ver se tá funcionando mesmo. Caso não esteja, eu arrumo depois. Ok. Mano, esse level aqui é muito da hora, véi. Mano. É muita ação, tá ligado? Aqui tu pula. Tá, mano. As setinhas tão funcionando bonitinhas, véi. Pulou aqui. Ó os monstros presos ali. Aqui eu lembro que... Aqui fala pra pegar o... O negócio na... Buguei. Pega a arma. Olha onde caiu a arma, véi. Peguei. É pra tu tirar na porta, tá ligado? Aqui é basicamente isso aqui, ó. Quer ver? Pera aí. Deixa eu só ver se eu consigo... Olha que bonitos os bichos, véi. O emote de cadeado tá ligado pra... Ah, dá pra tirar neles. Nem sabia que dá pra tirar neles. Teve uma época que eu pensei em deixar a grade quebrando pros bichos escapar aqui, mano. Daí ia ficar muito tryhard, mano. Enfim, ali tem uma porta, ali tem outra. Tu tem que acertar a porta certa. Eu lembro que ali, se tu quebra, sai um monstro de lá. Eu não sei se funciona esse monstro ainda, mas enfim. Vamos lá. Aqui é a última parte. Tem um easter egg aqui, ó. Mas... Vamos lá. Porta certa é da direita. Tu pula aqui. Quebra ela. E dá ali. Aqui, quando eu tô entrando na fenda, eu tô entrando na sala GG. Mas eu queria dizer uma coisa pra vocês antes. Eu acho que eu vou dar uma atualizada nesse mapa. Mudar a dinâmica. Porque pra quem já jogou, é fácil. Acho que eu vou mudar a dinâmica. Vou acrescentar umas coisas. Talvez eu acrescente um level secreto. É isso, mano. Um level secreto vai ser perfeito nesse mapa aqui. Pra que quando tu chegue na sala GG... Ah, a sala GG é o seguinte, ó. Chegue no GG quando tu pega o maior da caba. Mas, se tu chegar na sala GG, vou deixar uma sala secreta por aqui. Alguma coisa, não sei. Não sei, vou pensar. Mas vai ser legal. Se tu quiser entrar no mapa, o código tá na descrição. Muito legal relembrar esse momento aqui. Muito legal saber que tem gente que me acompanha desde a época que eu gravava nesse cenário aqui, mano. Eu sei que o cenário tá meio... Deixa eu ver aqui como é que tá. Não dá pra parecer muito bem. Né? Porque a galera lembrava desse negócio aqui, tá ligado? Mas é isso, mano. Isso aqui é as origens, tá ligado? Queria agradecer muito do fundo do coração. Todo mundo que sempre me apoiou em tudo que sempre teve pra gente nos meus vídeos. A gente só chegou onde a gente chegou hoje. Graças a vocês que assistem esses vídeos todos os dias. Então, muito obrigado mesmo no fundo do meu coração. Eu vou ficando por aqui agora. Abraço bem. Vai cair o microfone. Tchau. Obrigado. Obrigado.